Sem mais delongas, vamos... O penúltimo concorrente da categoria juvenil vem da cidade de São Jorge, também na Serra. Com o amadrinhamento de João Batista de Oliveira, o guitarrão, vai interpretar o poema Fragmentos Memoriais de um anônimo de Moisés Silveira de Menezes. Obra que vem lá da primeira sesmaria da poesia de Osório, em 1996. Com as senhoras e os senhores, vamos receber com muito carinho o declamador João Pedro Simonato. A CIDADE NO BRASIL Não Não me pintem, por favor, piochado Bem montado em flor de flete Pelas bailantas Fandangando alpedo Arrastando a asa para as morotias lindas Em fins de semana de carreira e festa Golpeando um trago Orelhando um truco E os pés no chão que, revolvendo o pasto Terçaram o arado, saracuá e manguá Para engordar as buras do Senhor da Terra Gaúchos buenos Guerreiros ouvidados pelos escribas das velhas almenaras E que passaram lejos das canções bonitas Não retratem, por respeito Me aprendem belos panos floreados Com fitas e flores nos cabelos em tranças Pensando valsas e chamamés dolentes Em romanescos fandangos de campanha Por que não a campesina A audaz parceira Destrada e sonho Mãe Amante Esposa Amiga Timbrada na intempéria do rancho espartano Só Na ausência alternada dos guerreiros Olhar esgarço Plantado no horizonte Na muda angústia de esperar notícias Também não canta em minha desdita De exilado em vielas De vilas pobres Pois Desde o princípio Fui apenas No irmão infindo dos fundões de campo Figurante sem nome de uma história A qual nunca entendi o sentido no ir E vir de Quixote Andarilho Lutei por trezentos anos Bem mais E Pouco juntei de meu Quase nada Gastei vida e potro nas guerrilhas Pela causa obscura dos coronéis Que renasceram em bronze Nas praças E avenidas Dizem Que lutei por liberdade Mas Da liberdade Essa potrarisca Ficou só um conceito confuso Indefinido Entre a longura imensurável do horizonte A largura sem fim do campo aberto As patas Peregrinas do meu flete E o viver rude Andejo Destradei Talvez Tenha guerreado por guerrear Para placar a nômade inquietude A sede louca de engolir distâncias Herdadas por certo Amoros ancestrais que Patearam pátria no deserto Porém É cedo Alarguei fronteiras Redesenhando a geografia da querência Criei contornos e limites novos Friscados pelo aço de lanças Patas, adagas Esporões e braços Fazendo pátria Sem saber conceitos Povoando campos Entre o oceano E o uruguai lendário Entre a vacaria dos pinhais E a do mar ao sul Escrevendo a meridional História americana Trançando o ferro Com os irmãos do prata Correndo a fogo Bandeirante e intruso Fortaleza viva De centauro e estampa Caudal de histórias Nos fogões de ronda Mas Ao herói sem plata De Anônima figura De corpo gasto Pelo rigor do tempo Esse algoz Que igual a todos No mangueirão da vida Não sobra bronze Para a estátua Obusto Pois A história Escreve-na Os vencedores Com o sangue Derramado Dos ingênuos No couro esfarrapado Dos vencidos Mas O silêncio Das campas De inscrições Ausentes Mudas testemunhas Na nudez Dos campos Me erguerá Me erguerá Esmo Esmo Serem lembrado No futuro É certo Na chucra Melodia de uma Oito baixos Constituindo um Lindo um cantador Solito No timbre austero Dos recitadores No contraponto Das trovas E pajadas Nos melíflus Sons das guitarras Andaluzas Que aportaram Aqui Para transmutar Cantigas